Hello my friends, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Eu não ia falar desse tema, mas muita gente nos comentários falou Edilson, fala do engomadinho do Bitcoin, fala do engomadinho do Bitcoin. Falei, o que é isso, engomadinho do Bitcoin? Então, a engomadinha do Bitcoin teria aplicado o golpe no PCC, esse é peitudo, e comando vermelho. E bruxo, o Ronaldinho Gaúcho, na CPI das criptomoedas, ele estava fazendo, depondo hoje. Então, vamos dar uma olhada nessas duas matérias, né, fofoca, o povo gosta de fofoca. Eu não queria trazer essas informações, né, porque já passou, o pessoal aqui já é gato escaldado de pirâmide de criptomoedas, mas enfim, pode ser que alguém caiu nisso, né, e tem interesse nessa informação. Então, primeiro, roda a vinheta. Cripto BR, para você comprar suas hardwallets em uma revenda oficial, link na descrição. A gente falou ontem o quanto é importante você ter uma hardwallet, e principalmente isso. Se você mexe com um pool de DeFi, por favor, não tenha preguiça de criar essas pools, de fazer isso utilizando uma hardwallet. Eu sei que é chato você ficar toda hora precisando da hardwallet para fazer assinatura, para mexer nos contratos, mas quando acontece um problema, você vai perder muito mais fácil, e na hora, vai perder todas as suas moedas. Enquanto você tiver uma hardwallet, você pode até perder em algum outro contrato, mas não vai perder tudo. Por quê? Porque cada vez você precisa assinar a transação com uma hardwallet. Então, dificulta mais para o bandido. Vamos dar uma olhada nessa matéria? Ela saiu em vários portais sobre esse engomadinha do Bitcoin, que também foi requerido na CPI das criptomoedas, e teria aplicado o golpe no PCC e no Comando Vermelho. Aí é peitudo. Ele saiu em outras matérias aqui. Além do CV, o PCC levou o golpe do engomadinho do Bitcoin, terá sangue. O pessoal está acusando ele de que o golpe foi mais de 70 milhões. Tem 30 milhões só do PCC, e no total foi 70 milhões. Vamos dar uma olhada aqui nessa matéria, que é do Cointelegraph, que está maior e bem mais completa. Organizações criminosas de São Paulo e Rio de Janeiro ameaçam e prometem recompensas pelo paradeiro de representantes do aplicativo de arbitragem criptomoedas ByBot. Lembrando, pessoal, eu já falei várias vezes aqui, desde que o Adatas, um ano antes da Adatas cair, que não tem esse negócio de arbitragem, se você quiser fazer por você mesmo, se você quiser criar o seu robô, beleza, mas não deixe as suas criptomoedas com os outros. É 99% desse chance que você vai perder. E aqui a matéria está falando, né? Que supostamente em Bangkok, onde teria fugido, desde a interrupção dos saques, no aplicativo de arbitragem de negociação de criptomoedas ByBot, um suposto calote de 70 milhões de reais nos usuários do APP. Gustavo Diniz, o engomadinho do Bitcoin, estaria sob ameaça de facções do PCC de São Paulo e comando vermelho, segundo informações desse portal aqui do Metrópolis, né? Então, eles estão oferecendo 15 mil de recompensa pelo trader golpista, né? O PCC, e ameaçou o CEO da empresa que diz que está jurado de morte. Eu não sei, tá? Eu estou falando o que está falando nessas matérias aqui. Não sou eu, né? O pessoal veio para falar comigo. Se eu conheci essa ByBot, eu vi por cima num canal do Rogério Betim. Ele denuncia várias pirâmides. Eu parei um pouco de denunciar tudo quanto é tipo de pirâmide. Por quê? A gente está cansado de saber aqui no canal, né? Eu já trouxe várias e várias vezes pirâmides aqui. Fora Atras, a Bitcoin Banco, nossa, foi um monte de coisa que eu trouxe aqui, né? Antes de cair, anos antes. E eu avisando, pessoal, não coloque seu dinheiro em nenhuma empresa. Prometeu rendimento, não coloque dinheiro lá. E também porque toda vez que eu... Até tinha um japonês, eu esqueci o nome da pirâmide dele. O pessoal me encheu o saco, cara, nos comentários, dando dislike, denunciando o vídeo. E eu falei, quer saber, já que o pessoal está assim, né? O pessoal que me escuta sabe que você não deve colocar seu dinheiro para render. É tentador você colocar para render seus Bitcoins do que ficar parado. Mas é melhor ele ir parado na sua carteira porque aí você vai ter o seu Bitcoin depois do que ele rendendo, supostamente rendendo. E o cara está lá viajando porque ele só está pagando com as entradas das novas pessoas. E o Ronaldinho Gaúcho, quem diria o bruxo? Será que ele vai dar um libre? Um libre? O Ronaldinho Gaúcho presta depoimentos na CPI das criptomoedas hoje. Eu escutei algumas partes, né? E ele disse que ia ficar em silêncio. Mas teve essa pirâmide 18K Ronaldinho e LBLV. Eu não sei se usaram só o nome dele. Ele está negando. De acordo com o Ronaldinho Gaúcho, a 18K Ronaldinho utilizou indevidamente seu nome para criar a empresa. Ele havia apenas um licenciamento de mágico a 18K Watch. Que era uma pirâmide que usava relógio, né? Que estava vendendo relógio e tinha planos lá, né? De você subir lá na hierarquia e ganhar mais, né? Perna direita, perna esquerda. Começou com essas coisas aí. É tudo pirâmide. Ele prometeu ter um rendimento, mesmo que fosse 2%, 3%. Cara, qualquer coisa que for rendimento em cripto não existe. Tá bom? E qualquer coisa que for a mais que o mercado, para vocês terem uma ideia, o maior trader do mundo, o trader assim, o investidor do mundo, o Warren Buffer, ele faz 24% ao ano. Isso dá menos de 2% ao mês. 20% ao ano. Menos de 2%. Então você quer dizer que você tem uma fórmula mágica que você faz mais que o maior trader do mundo. Então por que você não pega o dinheiro no banco para investir? Então não faz sentido. Então ele negou que participou disso e que só utilizaram essa imagem, né? E ele está fazendo depoimento nessa CPI das criptomoedas. É só digitar no Google CPI das criptomoedas e ele está falando. Cara, chamaram um monte de gente, Tata Werneck, Marcelo Tass, para falar que eles fizeram aquele programa da Atlas. Inclusive eu reagi, né? Na Atlas, na Globo. Tem um vídeo aqui no meu canal falando. E eles fizeram propaganda. Nossa, utilizaram até criança para fazer propaganda na época. E eu avisei um ano antes de cair e depois caiu. Sempre tem isso. Quando fala de bot, rendimento, robô. Velho, tudo isso você desconfia. Não sei se esse cara aí do ByBot... Cara, só o nome ByBot você já não teria que colocar o dinheiro lá. Só de escutar isso. Mas beleza, muita gente inocente vai investir achando que... Quero um investimento, né? Para render alguma coisa, mas não. É só para pegar seu dinheiro. Sempre é assim. Então tome cuidado com esses golpes. Beleza? Só trazer essas duas informações aqui. O que está acontecendo no dia de hoje? Essa CPI. O pessoal está chamando várias pessoas. Inclusive esse engomadinho aí do Bitcoin que eu nem conhecia. Foi chamado na CPI. Ele não foi, óbvio, né? Ele está foragido. Pelo que eu fiquei sabendo, no canal do Rogério Betim, que denuncia a pirâmide, o Rogério denunciou a pirâmide dele no começo do mês. O pessoal começou a sacar. Aí o cara ficou sem caixa e interrompeu. Fez um vídeo falando que estava com problema no sistema. É normal, cara. Tudo quando cai é problema no sistema. É um hacker. Cara, até em criptomoedas, em altcoins, é a mesma história. Então, tomem cuidado, beleza? E se você quiser comprar uma hardwatch, como é de praxe, né? Cripto BR, para você comprar suas hardwatches em uma revenda oficial, tem o cupom FRETEGRATISBRASIL para compras acima de R$ 999. Então, compra sua carteira. Compra sua criptoestil. Compra uma case para você ficar seguro. Tem as diversas carteiras e o link sempre está na descrição, beleza? Além de cursos também, para você manusear as carteiras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários, né? Se você conhecia essa pirâmide ByBot. Eu não conhecia, beleza? E se gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Com o resto de corretagem, fui. Cara, pei tudo, hein? ECC e CV? Pé do céu, né? Dar golpe nos outros. Meu Deus do céu. Então é isso. Fui.